Enquanto muita gente faz a separação das artes marciais, nosso objetivo aqui é unir técnicas e conhecimento, o que é muito importante, né? Então hoje é convite do nosso amigo Carlos, que é o fundador, posso falar que é o fundador? Fundador da Invictus. Invictus, escola catarinense de Krav Maga aqui na região de Blumenau. O link e as informações de contato vão estar na descrição do vídeo. Ele me fez o convite, me lançou o desafio para a gente fazer um treino técnico de Taekwondo para a rapaziada Casca Grossa. Que são os nomes de todos aqui, os setores da escola. E de onde partiu esse convite? Por quê? Porque assim, a gente vê a necessidade de trabalhar novas técnicas, né? Então a gente não pode ficar limitado simplesmente àquilo que a gente acha que sabe. A gente sempre tem que deixar o copo meio vazio. E é essa, essa foi a nossa ideia. Por isso que a gente trouxe um dos melhores aqui para ensinar. Já foi embora, né? As coisas que eu sempre falo. Nós somos eternos alunos. Às vezes a gente dá aula, né? Às vezes a gente é professor, a gente aprende sempre. E o objetivo, principalmente na defesa pessoal, que é o foco do Krav Maga, é justamente a gente alimentar, colocar mais ferramenta na caixa de ferramenta para que quando o aluno, né? O praticante precisa utilizar aquela técnica de auto, com auto defesa, saiba exatamente qual a ferramenta utilizar. Então não tem essa de arte marcial X é melhor do que a Y, a Z não funciona para a defesa pessoal, não sei o que não funciona. Todas funcionam para a defesa pessoal. O importante é que você consiga identificar cada técnica que você treina, que você absorve, que você aprende, e usar com inteligência numa defesa pessoal. Lembrando que a defesa pessoal, ela começa antes da agressão. Eu vi que tem um quadro ali em cima, que é o Ima, né? Ima, o que ele fala ali? Seja bom o suficiente para evitar o conflito. Exatamente, a defesa pessoal continua, ela começa antes da agressão, não apenas durante a agressão. E hoje foi uma aula muito bacana, tive o prazer de passar um pouco de técnica para essa galera, foram seis pessoas, e vamos ver se alguém consegue falar um pouquinho para a gente. Vamos lá. Pessoal, primeiramente, Carlos, obrigado por me convidar. Eu fico extremamente honrado de poder vir aqui e passar um pouquinho do que eu sei, para essa galera que está em formação, ou já são formados, já são formados, instrutores, também pessoas bem graduadas aqui, e eu não tenho nem palavras para dizer. Eu acho que essa é a união que a gente está fazendo, é uma união muito importante de acompanhar, o que a gente está fazendo é que a gente prefere separar, a gente está começando aqui, ah, cada um sabe mais do outro, ele não se mistura. Eu acho que a gente, o nosso objetivo com o marketing de marcial é a parte de defesa pessoal. E a defesa pessoal, ela não começa e não termina aqui. A gente é que na Lula não é coreografada, a gente tem que sempre ter mais ferramentas possível dentro da nossa caixa de ferramentas, para quando a gente precisar, saber qual é a ferramenta que a gente vai usar. Eu tenho até um vídeo falando para o vídeo, ah, você tem que pegar um prego na parede, mas você só tem uma furadeira. Você não consegue pegar o prego na parede. Então, você tem que ter o máximo de recursos que você tiver disponível para você, e sempre ter aquilo natural no teu organismo, você não precisa pensar, isso é uma coisa muito natural, é o que pode fazer a diferença entre você viver ou morrer em uma situação de um. Então, a gente tem que estar bem preparados para uma ação a isso. O que a gente vai passar hoje aqui, seria uma parte do Taekwondo, técnicas de chute do Taekwondo, porque eu treino Taekwondo a... Posso revelar a idade? Pode, né? Já está cabendo, né? Desde os 15 anos. Eu tenho quase 40 anos, tenho 39 anos, e eu treino Taekwondo a mais de 30. Então, já tem uma pequena bagagenzinha para passar, e a gente evolui sempre. Eu aprendo com o carro, os carros aprendem comigo, eu vou aprender com vocês, vocês vão aprender comigo, e essa troca que é muito importante, porque a gente nunca vai chegar no topo. A gente tem que sempre olhar no topo, mas a gente não vai estar lá, a gente sempre vai ter coisa para aprender. E o que eu digo, o que eu vou passar hoje para vocês são técnicas de Taekwondo, tá? Pode ser que o momento de chute que você passe seja diferente do que eu passo, e o momento em que eu vou falar que você está errado, mas simplesmente é o que eu consigo, é o que eu passo que eu aprendi. Então, pode ser que algumas coisas que vocês percebam uma certa diferença, e quando tem alunos de outra jornada de nada, acaba trazendo um certo vício, que por um lado é bom, mas por outro, limita um pouco o aprendizado de uma nova técnica. Então, eu tenho um pouco mais de dificuldade com quem já é praticante de arte marcial, do que quem chega na academia sem conhecimento nenhum. Então, é uma desconstrução muitas das vezes. Mas lembrando que aqui a gente está apenas somando, eu não vou corrigir o que vocês estão fazendo, eu vou apenas agregar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Também. Perna sempre flexionada, e o outro pé aqui atrás, aconha uma perna na outra. A gente tem que sentir contração nessas duas tormentas das pochas aqui, que acho que é quadríceis, estou falando certo. Quadríceis. Ajusta a distância, do jeito que vocês querem. Aqui pra mim tá meio longe, aqui tá perto. Vou ficar nessa posição e não vai mexer, não vai fazer rotação de cama. É só a perna que vai. E volta. Parece a mesma posição. Não pode andar, nem pra frente nem pra trás. Volta pra cá. Tá? Só cinco. Tchau, tchau. Mais ou menos chute de pedalado. O parquete vai tá aqui. Nós vamos nos aproximar da requete, tá? Não é pra fazer assim. Por pouquinho. A gente vai sair pra trás e eu canto baixo. Fique sempre andando e caindo. Ou essa ação sai primeiro. Vem pra trás e chuta com a outra. Ou ao mesmo tempo. Só que ao mesmo tempo a gente precisa sair muito do chão. Isso cansa. Então? Então a gente vai sair pra trás. Eu parei que eu saí. Aproveitei que eu saí pra bater. Neles? Neles? Quase. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto